Como a igreja socorre os imigrantes que chegam estenuados, cansados, à boa vista, principal ponto de referência dos venezuelanos. Na última reportagem da série Brasil-Venezuela, fronteira, crise e esperança, você vai acompanhar o empenho de voluntários da igreja no acolhimento e na luta contra a fome. Veja também a história de uma venezuelana que fez do pastel um meio de cumprir a missão de ajudar os parentes vítimas da crise no país vizinho. A fome não espera, tem pressa. Para quem tem a morte como caminho inevitável, o enfrentamento é buscar novo rumo, mesmo que ao desconhecido. É um sentimento que só Deus sabe. Amba passou por Boa Vista dois meses atrás. Viu de perto muitos dos irmãos de pátria dela em fuga para o Brasil. Ela acredita que os passos de cada um deles carregam o peso de alguma história. Um filho sem leite, uma enfermidade. Por isso... Por isso precisam, assim é, caminhar. Amba só não precisou vir a pé como a maioria dos imigrantes venezuelanos graças à ajuda de amigos brasileiros que conheceu em 2013 na Jornada Mundial da Juventude. Formada em direito na Venezuela com notas máximas, era secretária no tribunal e sonhava ser juíza. Mas a crise venezuelana sentenciou a mudança de planos. O salário de uma caixa de ovos levou Amba a uma nova jornada no Brasil. Fez contatos com sete amigos brasileiros por rede social. Dona Geniara a acolheu. Quando ela me escreveu aquele texto longo, eu chorei porque eu penso assim, quem sou eu, né, para fazer alguma coisa? Eu não sou nada. Só que eu colocava meu joelho no chão e falava para Deus, Senhor, se for de vossa vontade que essa menina esteja aqui, o Senhor traga ela inteira. Agora, na paróquia de São Francisco, em Guaratinguetá, interior de São Paulo, a venda de pastéis após a missa garante recursos, tanto para a família quanto a paróquia dela na Venezuela. Sim, a crise atingiu fortemente a igreja de lá. A paróquia que ela pertence lá na Venezuela, só tinha cinco hostes para passar a semana senta inteira. Então, o que eles estão fazendo também é arrecadar, arrecadando trigo, para fazer hoste, o próprio padre vai fazer hoste na casa dele, para que possa dar a comunhão para o povo. Âmbar, que um dia quis ser irmã religiosa, viu sua imigração para o Brasil se transformar em missão. Que ajuda na Venezuela, não a mim. Não quer ajuda para ela, a não ser um emprego. Pensa nas crianças venezuelanas com fome, bebês sem leite, medicamentos. E que podamos fazer uma rede de solidariedade, de fraternidade. Propõe a formação de uma rede de solidariedade com a igreja católica. E que mais que a igreja católica, que me pode ajudar? Em Boa Vista, capital de Roraima, milhares de venezuelanos como âmbora ainda não tiveram sua geniara, mas tem a solidariedade da igreja. Na paróquia de Nossa Senhora da Consolata, aparece sempre a visita de um caminhão de mantimentos. Toneladas abastecem a cozinha. Não temos um centavo, graças a Deus. Mas a providência divina provém a cada dia o alimento para essas pessoas. A integração entre a igreja local e outras distinções religiosas tem garantido fartura. Hoje é o dia de Paula comandar a cozinha. O trabalho da equipe começa às 10 da manhã e só termina à noite. Por mais simples que seja o prato, há um tempero que dá sempre um toque final ao sabor. O amor, o amor, a solidariedade uns com os outros. Talvez seja essa a explicação para o aumento do número de imigrantes na hora do jantar. Muitos até têm comida no abrigo onde eles estão, mas vêm aqui porque sabem que a comida daqui é uma comida especial. Ivan Leão era chefe de cozinha na Venezuela. Acredita no trabalho que faz como ponte para uma nova oportunidade de emprego no Brasil. Marcos era paramédico. Há seis meses socorre a cozinha. Há comida na Venezuela. Mas o salário de um mês garantia a ele apenas um dia de refeição. Enquanto cozinha, pensa em ir para outro país. Estável mesmo tem sido o atendimento da paróquia aos imigrantes. A localização foi um fator predominante no imediatismo do atendimento. O pessoal chega cansado da viagem e tem aqui na consolata um refúgio, um lugar para poder descansar. E assim a gente foi atendendo até hoje. Então estamos atendendo até hoje os imigrantes que aqui chegam. Faltam poucos minutos para o jantar. A fila já é longa do lado de fora do muro. Extenuados, eles partem agora para a última tarefa do dia. Comer. Já houve dia em que foram atendidos mais de 1.200 deles. Dar comida a quem tem fome e dar água a quem tem sede. Então eu acho que isso é muito mais importante disso tudo. Todos os dias tem sido assim. Milhares de refugiados chegam para saciar a fome. Mas cada prato que é servido aqui carrega muito mais que a energia que eles necessitam para alimentar o corpo. Cada prato leva consigo esperança e fé para dias melhores. As pessoas têm fome e sede de uma atenção, de uma orientação. Hoje eles procuram muito, né? Às vezes até um ouvido para escutar os seus clamores, os seus lamentos. Para entender e acolher as suas dores. E ao mesmo tempo olhar juntos para uma direção de esperança. O trabalho da igreja se dá em outras frentes. No Centro de Imigração e Direitos Humanos, imigrantes fazem fila em busca de mantimentos. É também o local onde se dá início a documentações básicas, como CPF, carteira de trabalho, SUS, entre outros. Terrane se voluntariou para ajudar quem chega. A crise atingiu todas as camadas sociais da Venezuela. A gente já atendeu médicos, juízes, desembargadores, professores. E também as pessoas que trabalhavam na rua, como ambulantes, pequenos comerciantes. Ou gente que já vinha de uma situação de crise por conta da decadência do país. Durante a Assembleia dos Bispos do Brasil, em Aparecida, a CNBB decidiu enviar parte dos recursos arrecadados pela campanha da fraternidade à Igreja de Roraima. Aquela ajuda que foi oferecida para a coleta da campanha da fraternidade, o percentual destinado ao Fundo Nacional, então 40% dele, portanto quase metade dos recursos, serão destinados a esse serviço de acolhida, de orientação, de apoio aos imigrantes venezuelanos. Quando eu vejo muita comida, fico triste, desperdício muita comida. Amber só se entristece agora quando vê o desperdício de comida no Brasil. Ela tem Madre Teresa de Calcutá como exemplo espiritual. A gente joga tanta comida para o lixo brasileiro, é o lixo mais rico em comida. E eles estavam passando fome, então é uma reflexão profunda para a gente. A música alimenta a alma, um cântico de ofertório. As fronteiras dividem as pessoas, o amor as une. A solidariedade sustenta sim. A gente joga muito bem.